Era noite, seu calor, meu corpo aquecia Por momentos a gente esquecia As motivas que a vida traçou Os seus lábios deliraram E pedindo meus beijos Pouco a pouco aumentar os desejos De dois corpos perdidos de amor Noite de desejo e loucura Na vida de quem se ama Um amor desesperado Perdido sem uma gana Nós estamos separados Igual a luna e o sol Meu consola redonda Nossas marcas no meu sol Nosso quarto Vai maior testemunho de tudo Cololou de prazer nosso mundo Transformar nossas noites em chamar Terminou O que é bom se acaba na vida Minhas noites só estão perdidas Pois só resta a saudade de quem ama Noites de desejo e loucura Na vida de quem se ama Um amor desesperado Perdido sem uma gana Nós estamos separados Igual a luna e o sol Meu consola redonda Nossas marcas no meu sol Música 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 A CIDADE NO BRASIL